Bem-vindos ao Cabine Literária, hoje vamos responder a mais uma tag! No caso, essa tag é antiga, bem antiga, mas... Inclusive a Tatiana Feltrin, que foi a que nos fez sentirmos tagueados, ela achou que fosse a última a responder essa tag, falou que todo mundo respondeu isso, mas não, a gente ainda não tinha respondido. Porque a gente não tem costume de responder tags. Exato, então... Mas a gente com vontade... Respondê-la agora. É a tag dos Sete Pecados Literários. Exato, são sete perguntas, que são baseadas nos Sete Pecados Capitais, e a gente resolveu responder juntos também, então, o dobro de diversão. Ou não, vai saber. A primeira pergunta, Sr. Gabriel... Nossa, de onde que ele é, Rafael? Ganância. Qual o seu livro mais caro e qual o mais barato? Já respondo primeiro? Você pode responder primeiro, se você desejar, sim. O meu mais caro é a coleção... Edição de colecionador que eu tenho de Scott Pilgrim, que são essas assim, ó. A Evil Edition, com capa dura e colorido. E atrás vem os heróis. E eles vêm com vários itens de colecionador e fica mais ou menos 300 reais cada. E eu fiz as contas e no final das seis edições eu vou ter gasto em torno de 1.800 reais. Uau! Então é. É, a primeira edição a gente mostrou pra vocês com mais detalhes no vídeo de colecionadores também, pra quem quiser conferir. E a mais barata eu não vou saber dizer porque eu já comprei tanto livro em sebo que eu tenho muito livro baratinho. Sim. Tipo, livro de dois reais. Uau! É sério? Eu paguei dois reais o livro. Acho que dois eu nunca cheguei. O mais barato foi cinco. Mas não foi exatamente em sebo? Foi, sabe, tipo, em bazar? Ah, sim. É. Principalmente em eventos de anime que você vai em algumas estantes e eles tem aqueles livros antigos, empoeirados, que é nos pedaços. Daí você tem um doisinho lá. Dois, né? Calma, moço. Bem, eu fiquei pensando muito sobre esse lance do livro mais caro porque se a gente for pensar em termos de coleção, né, comprar o box fechado eu não acho que seja um livro só, né, por isso que acaba sendo mais caro mesmo. Eu tenho coleções que eu paguei 200 reais, 180 reais, enfim. Mas eu pensando em livro separado, lembrei com o Gabriel, inclusive, que foi esse aqui, edição em inglês, de dança com dragões, que tem mais de mil páginas nessa edição em inglês, né, mais do que na edição em português. E ela é carra dura, né, tem a jacket, aqui, né, que eu já expliquei pra vocês no vídeo do... E uma mandala super linda quando você tira a jacket, ó. Cadê? Sai. Olha que linda essa mandala. Muito legal. Né, e ele custou 60 e alguma coisa. Quase 70 reais. Exato. Né, agora, falando de custo-benefício, um dos livros mais baratinhos que eu já paguei foi o meu favorito, que é o Macunaíma, que eu paguei 7 reais. Não sei nem se tem aqui marcado ainda, eu acho que eu devo estar pagado. Mas eu lembro até hoje que eu paguei 7 reais desse livrinho. Ele é capa dura também, tudo. Muito legal. Tá mofado. Levemente. A segunda pergunta, senhor Rafael Gabriel... E o Tolkien? Você ia falar? Eu vou falar depois. Ira, com qual autor você tem uma relação de ódio? Ah, mas, pô, a pergunta inicial era amor-ódio. É. E eu fiquei pensando nisso. E no caso seria o Martin. Eu amo Guerra dos Tronos. Eu amo a história. Eu amo os personagens. E eu odeio o fato de ele demorar 5 anos pra escrever um livro e deixar a gente com curiosidades. E, sabe, eu odeio o fato de que ele vai morrendo de terminar de escrever isso. Então eu odeio o Martin. Eu amo o Martin. E isso lá, em relação só de ódio mesmo, é o Isaac Marion. Aquele cara que escreveu Sangue Quente. Uau. Todo mundo sabe que é o livro que eu mais odeio no mundo. Sim. Bem, a minha resposta também acho que é bastante óbvia pra quem já acompanhou o canal há algum tempo. Eu até separei um exemplo aqui, né? Todo mundo sabe quanto eu adoro o autor desses livros do Percy Jackson. Ha, ha, ha. Rick, Raior, Dancara, você escreve igual campeão. É. Como diria o Gabriel. A próxima pergunta... Campeão, hein? Campeão, hein? Próxima pergunta é... Terceira. Gula. Um livro que você devorou sem vergonha alguma. Eu não tenho a resposta pra isso. Eu devoro todos os livros. A não ser que o livro seja enfadonho, eu devoro muito rápido. Eu devoro tudo. Eu concordo, porque... É, ainda mais quando a gente gosta tanto de ler, a gente vai ter vergonha pra quê? Mas aí eu comecei a pensar um pouquinho sobre essa pergunta pra não deixar assim tão aberta. Eu pensei em Guilty Pleasure. Já teve algum livro que você leu e considerou um Guilty Pleasure, assim? Uma coisa que muitas pessoas acham ruim, mas que você gostou mesmo... Você leu, não achou bom, mas gostou mesmo assim? A Saga Crepúsculo. Rá! De vez em quando eu ainda me pego lendo o último livro, nas páginas finais, assim, porque eu acho divertido. É. Falei! Então, eu resolvi... Estou livre, saindo do armário! E eu resolvi falar de feios, porque muita gente falava, ah, caramba, esse livro é ruim. Tinha muita gente falando, esse livro é bom. E eu acabei dando três torninhos na minha resenha, mas, assim, ele tem vários problemas de estrutura, os personagens são totalmente instáveis, várias coisas que eu já mencionei lá, mas eu achei divertido pra caramba e comprei a série inteira, tá ali do lado, então, né, paciência. Comprou a série inteira, o que significa que a gente tem livros soltos, a gente vai fazer sorteio de feios um dia. Hihi! Yay! Em breve, inclusive. É. A número quatro é Preguiça, um livro que você tem negligenciado por conta da preguiça, Gabriel. Tantos? Muitos? Vários? Sei lá, preciso dar nomes? Ah, seria bom pelo menos um. Um? Sei lá, eu estou negligenciando a coletânea um dia antes do fim do mundo, que me mandaram e tá difícil, eu estou negligenciando aqueles paradigmas do pessoal da Taja, que mandou também, que eu preciso ler. E coletâneas são muito instáveis, né, então você tem um conto que você se identifica mais, outro conto que você se identifica menos, aí, né, a narrativa. Eu comecei, eu falei, né, o transcendência, 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 é isso? Exato, o livro aí cheio, expregnação, transcendência, é isso? É, alguma coisa. Bem, eu tava pensando sobre isso, eu falei, ah, já que eu queria falar dessa coleção aqui, por conta do mais caro que a gente tinha comprado, blá, 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 eu falei, ah, eu tenho uma certa preguiça de ler Senhor dos Anéis, que é muita informação, não dá sono, blá, 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 mas faz muito tempo que eu tentei ler a última vez. Então, eu vou dar uma chance pra ela de novo, um dia, mas eu tô com preguiça. Eu também. É a vida. Um dia a gente lê. Um dia. É uma boa resposta, eu vou acrescentar a Senhor dos Anéis na minha resposta também, tá? Número 5, Orgulho. Qual livro você tem mais orgulho de ter lido? Então, eu tenho uns, tipo, os dois livros do Nietzsche que eu já li, né? A Cefalosa da Trusta e o que fala da teoria do super-homem dele, tem aquele outro lá do Apocalipse, e são livros difíceis, é complicado e... Densos. Densos, e ele se diz, ele diz uma coisa no parágrafo, e no parágrafo seguinte ele diz uma coisa oposta ao que ele falou, acabou de falar, então você tem que voltar a ler, reler, e isso ele leva muito tempo, e é... é legal. É legal, tipo, faz parte da estrutura narrativa dele. E, sei lá, Harry Potter e a Ordem da Fênix, que foi o primeiro livro em inglês que eu li ever. Ah. Tô muito orgulho. Muito bom. Eu pensei bastante sobre essa pergunta também, e, assim, ao contrário de muitas pessoas que geralmente estão começando a ler agora, eu já li muitos clássicos, então eu falei, ah, não vou ficar falando de clássicos, eu não vou ficar falando, ah, eu tenho orgulho de ter lido, sei lá, Memoras Póstumas de Braços Cubas, né? Não vou ficar falando isso. muito parecido com a resposta do Gabriel, porque eu já tinha lido vários livros em inglês antes, mas eram livros de 100 páginas, 200 páginas, máximo 200 e poucas páginas. O maior livro em inglês que eu já li até agora foi esse aqui, que foi a minha última resenha até agora, foi o Cage of Vacancy, que tem mais de 500 páginas. E aí eu falei, caramba, meu, vou ler em uma semana um livro de 500 páginas em inglês, e eu dei conta, e eu fiquei orgulhoso disso, né? E vou repetir a experiência mais vezes, conforme a gente já conversou e tudo mais. A próxima pergunta é a número 6, Luxúria. Pergunta safadinha. Quais atributos você acha que, você acha mais atraentes em personagens masculinos ou femininos? Meu Deus, sou letra visada. Sim. Até eu tava tendo dificuldade com a minha letra. Quais atributos você acha mais atraentes em personagens masculinos ou femininos? Escolha. Escolha. Livro é muito difícil ter um crush em personagem, assim, sei lá, o dia Pita, dos Jogos Morazes. Sim, Pita. Legal. Ou então, o Augustus, do A Coupa das Estrelas, que acho difícil. Mas sei lá, livro é muito difícil, eu costumo ter mais crush em personagens de videogame. True Story, sabe? Tipo, eu e o Dante temos um caso há anos. Uau. Daí ele mudou de visual e eu fiquei, sabe, mais apaixonado em inglês. É complicado falar de livro também, porque muitos livros têm adaptações pro cinema. Aí, de repente, você confunde o crush que você tem no ator que fez o personagem... Qual personagem? O próprio personagem. Né? É complicado. Por exemplo, o... O Gabriel gosta muito do Daniel Radcliffe. E eu gosto mais do que faz o Ron, que eu não sei o nome. Rupert Grint. Rupert Grint. A gente falou dele ontem. Exatamente, mas eu tenho pro Lua de Memória. Eu acho. Não sei. Mas pensando em coisas que eu acho legais em personagens, assim, não que eu sinta atração, mas... Sagacidade, por favor. O que eu acho muito legal, eu gosto de personagens que são jogadores. Como em Guerra dos Tronos, por exemplo, eu gosto muito do Tyrion, gosto muito do Mindinho. Pra caramba. Entendeu? Eu gosto muito do Artemis Fall. Eu acho também ele fantástico. Então, é esse tipo de personagem que me atrai muito na literatura. Sim, não só personagens que jogam, né? Mas personagens que são super inteligentes e conseguem prever as jogadas dos outros. Exato. E daí quando você acha que você tá na frente, ele já passou você duas vezes, assim, e tá lá na frente. Ha, 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 sou imbecil. Acho legal. Atrás desse imbecil. Leon. Resident Evil 4. E a última pergunta, número 7, se chama Inveja. Livros que você gostaria de ganhar de presente? Se alguém quiser me dar o resto da coleção de colecionadores, Scott Pilgrim, e me impedir de gastar R$1.800 nisso tudo, eu agradeço muito. Né? Acompanhe das letras. Traz essa série pra cá. Faça favor. Eu tava pensando em algumas coisas. Eu fiquei pensando porque eu falei, ah, eu nunca sei o que pedir de livros, porque eu sempre tô ganhando, eu sempre tô comprando. Mas aí eu parei pra pensar e falei, putz, eu bem que gostaria de ler a série Harry Potter em inglês. Agora, eu já li em português, queria ler em inglês. Eu queria aquela edição de luxo lá, americana e tal. Então, se alguém aí tiver interessado também em presentear, sim. Né? Fica à vontade e tal. Tá bom? Mas, essas foram as sete perguntas dos pecados literários. Espero que vocês tenham gostado. Em breve tem mais, conforme saírem outras tags interessantes. A gente não vai responder todas as tags que saírem, que não são todas as que a gente acha legal também. Na verdade. E fiquem atentos, porque, né, esse vídeo respondeu muito mais do que a gente queria que respondesse. É? Senhor Rafael. Ah, e dúvidas que muitos têm aí, ó, tá respondido. Exatamente. Então, obrigado por acompanhar até aqui. Se inscreva no canal, se for a sua primeira vez. Ou então você simplesmente clica em curtir. E eu tô parando de filmar agora. Tchau. Compartilha.